Só para recordar, o presidente Bolsonaro, em 2018, se dependesse de Santa Catarina, seria eleito no primeiro turno com folga. Ele conquistou 66% dos votos. O catarinense depositou sua confiança no capitão. Dois anos e pouco se passaram e nosso Estado pouco ou quase nada recebeu. Então, definitivamente o governo Bolsonaro está em dívida com Santa Catarina. E os deputados que se elegeram agarrados no 17 também demonstram pouco empenho. Ficar disputando selfie ao lado do presidente, como fazem com frequência a deputada Caroline Detone e também o deputado Daniel Freitas, ou com o presidente ou com os filhos dele, né? Não é defender os interesses do Estado. Obras fundamentais, como as BR-470, 280, 163, tiveram um orçamento reduzido em 2019 e 2020. Agora estão recebendo migalhas. Para se ter uma ideia, foram enviados para a União 67 bilhões em 2019. Aqui do nosso Estado, o retorno para cá foi de 7 bilhões e nenhuma compensação. Se formos comparar a votação de Bolsonaro com sua atenção com o Estado, olha, dá para afirmar que a gente levou um calote. Isso é fato, gente. Isso é fato. Mal comparando, a presidente Dilma Rousseff, do PT, sempre tratou o Estado com maior atenção e retorno. E isso também é fato. Isso não significa ser ou não ser Bolsonaro, ou ser ou não ser Dilma Rousseff. Isso é fato. A Ponte Anitta Garibaldi, na BR-101, a privatização do aeroporto de Florianópolis, tiveram empenho da ex-presidente, o que o presidente Bolsonaro se empenhou em relação à Santa Catarina até aqui. O ex-governador Raimundo Colombo sempre foi agradecido ao presidente Dilma Rousseff pelos recursos federais destinados à Santa Catarina. Não migalhas.